Entre os vales, montanhas e planícies Nasceu o paial, paial nasceu Nasceu o menino com força de gigante No braço forte do povo seu Pé no futuro a sua gente não faltou Garra e firmeza, raça e suor Da brava gente que o solo destravou Marcas que o tempo aqui deixou O verde da bandeira são as matas O verde ouro dos nossos cereais Vermelho é raça, branco é paz Pai alto a bandeira tricolor Vem descrever uma riqueza